P.S. Como foi, como profissional, superar o hate explícito do Cala Boca Galvão em 2010? Nunca concordei, hein? Nunca concordei com isso. Quer deixar claro aqui? Deixa de ser cínico. É verdade, Galvão. Deixa de ser cínico. Galvão, só sou mau fã. Porra. Não ficava com isso, não. Besteira. Foi na abertura da Copa 2010, fazendo com minha querida amiga Fátima Bernatis, e eu falo pra caramba mesmo, né? Mas eu fui dormir e não sabia o que tinha acontecido isso. Quando eu cheguei na redação no dia seguinte, estava aquele... Ai, meu Deus do céu, Cala Boca Galvão. Eu falei... Me ferrei. Porra, vai começar a Copa? Como é que vai ser isso? O que nós vamos fazer? Tem certas coisas que eu digo, e já disse até alguns desse meu novo mundo agora, porra, pra que brigar, pra que xingar? Leva. Então, ali... O Chineder era o diretor-geral, o Luiz Fernando era o meu diretor de esportes, o Elange era o diretor de comunicação, o Letícia, minha filha, junto com o Elange, falava com o Chineder, e todo mundo junto. Vamos levar na sacanagem? Vamos. Melhor maneira de lidar, na minha opinião. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer, eu ia interagindo com o programa com o Thiago Leifert, e o Thiago... Cala Boca, vou falar. Cala Boca, porra nenhuma, o cara. Se eu disser, vou falar com a Copa do mundo inteiro. Cala Boca, porra nenhuma. E aí apareceu, eu nunca consigo lembrar o nome dele, apareceu um cara, o cara deve ser muito doidão, porque saiu até no... Saiu no El País, saiu no New York Times, saiu não sei mais aonde, porque as pessoas começaram, viralizou do mundo, esse mundo é muito louco, né? Esse mundo que eu estou vivendo agora e que você vive, é muito louco. Ele sai pro mundo inteiro. E as pessoas querem saber o que quer dizer Cala Boca, Galvão. E o cara disse que era uma expressão utilizada numa campanha pra salvação... O que é isso? De um pássaro que estava em extinção. Pô, gênio. Bom demais. Genial. Pronto. Genial. É a coisa do Cid. É do Cid que fez isso, cara? Quem fez isso? O Cid do Não Sapo. Foi ele, cara? Esse cara é o maior fabricante de memes e histórias. Só que o cara inventou, cara. Porra. Genial. Genial. Aí eu comecei a dizer, olha aí, não vou parar de falar porra nenhuma não, porque eu estou ajudando a salvar o pássaro. Imagina a galera pesquisando, mas que pássaro galvão? Que esse? Não é. Não é. Não é. Não é.